E aí, sétimo ano! Iniciamos agora a nossa aula número 15. Nós vamos falar dos quinidários. Peloquinidária, ou simplesmente quinidários, são organismos pluricelulares que vivem em ambientes aquáticos, sendo na sua grande maioria ambientes aquáticos marinhos. Calcula-se que existam mais de 11 mil espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes são as águas vivas, são os corais, as anêmonas, as caravelas. Os quinidários são os primeiros animais a apresentarem uma cavidade digestiva no seu corpo e a presença dessa cavidade permitiu que esses animais pudessem ingerir porções maiores de alimento. Porque nessa cavidade eles pegam o alimento, quebram em pedaços pequenos, digerem o alimento e reduzem a pedaços menores antes de ser absorvido pelas células. Com base no aspecto externo do corpo dos quinidários, eles apresentam simetria radial. Eles são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentarem tecidos verdadeiros, embora não cheguem a formar um cor, um órgão, né? Mas já apresentam lá os tecidos verdadeiros. Nós conhecemos a água-viva do desenho do Bob Esponja também. Só que lá no desenho ela dá uma espécie de choque, né? No Bob Esponja. Só que os quinidários, eles não dão choque, eles têm uma substância urticante que podem causar queimaduras. Ok? Organização corporal, certo? Como que esses seres estão organizados? No filo quinidário, a gente tem dois tipos morfológicos básicos de indivíduos. As medusas, que são essas formas aqui nadantes, e os pólipos, que são essas formas fixas, césseis. Eles podem formar colônias, tá? Como é o caso dos corais, formam colônias césseis, fixas, e as caravelas, colônias flutuantes. Os pólipos e as medusas parecem ser muito diferentes, mas eles possuem muitas características em comum, por isso que eles estão definidos em um único grupo, né? Como com muitas características em comum. Nos quinidários, existem, tanto o pólipo quanto medusa, existem uma célula denominada quinidócito, que existe no corpo todo do animal, mas em grande quantidade nos tentáculos. Observe tentáculos na forma de medusa, tentáculos aqui na forma de pólipo. Para que servem esses quinidócitos? Eles vão fabricar um líquido que causa queimadura, um líquido urticante. Esse líquido pode provocar sérias queimaduras no corpo do humano, no corpo do homem, como de outros animais. Essas células, elas vão participar tanto da defesa do quinidário, né? Contra predadores, né? Como também para capturar as presas, tanto para se defender como para capturar as presas. Então, eles vão se valer dessa substância que é produzida no quinidócito para paralisar. Ela vai paralisar imediatamente os pequenos animais que eles pretendem capturar com os seus tentáculos, certo? Então, os tentáculos vão também participar aí da captura de presas, de pequenos animais, de alimento para o quinidário, certo? Tanto nas duas formas, pólipo ou medusa. Foi a presença desses quinidócitos, dessa célula, que deu o nome ao filo quinidário, certo? Porque quinida quer dizer urtiga. Nós notamos aqui também o aparecimento, além dessa cavidade gastrovascular, né? Que a gente já falou que serve para digerir, né? Cavidade digestiva. Nós temos a boca. Só que você percebe que só tem a boca, certo? Porque essa boca, nesses animais, ela serve tanto para se alimentar, como para colocar o que ela não quer mais para fora. Então, é uma boca que serve também como ânus. Reprodução. A reprodução dos quinidários podem ser tanto da forma sexuada, onde a gente tem o encontro do gameta masculino e feminino e a fecundação, como da forma assexuada. Vamos primeiro falar aqui da reprodução da hidra, certo? A hidra, um pólipo, um quinidário fixo, certo? Olha só. Vamos primeiro falar aqui da reprodução assexuada. A hidra adulto, ela vai gerar brotos, certo? Esse broto, ele vai ficar aqui, grudadinho na mãe. Quando ele amadurecer um pouquinho, ele cai e se fixa um substrato. No que ele fixa esse substrato, ele começa a se desenvolver e gera uma hidra jovem. Essa hidra jovem vai se desenvolver até a forma adulta. Na forma adulta, a hidra pode ser tanto hermafrodita, ter os dois sexos, certo? Masculino e feminino no mesmo corpo, como ela pode ter sexos separados, certo? Indivíduo hidra masculina, hidra feminina. Aqui a gente mostra uma hidra que tem os sexos separados, masculino e feminino. O que vai acontecer? A hidra macho, a hidra masculina, vai produzir espermatozoide em seus testículos. Esses nadam até encontrar o ovário da hidra fêmea. E aí ele fecunda, gerando o zigoto. Esse zigoto, ele vai se desenvolver, ele vai amadurecer, vai se fixar num substrato e gerar um novo indivíduo. Então a gente tem aí os brotos laterais, na fase de crescimento, ligados no corpo da mãe. Esse processo não permite a variabilidade genética, né? Quando ela está reproduzindo de forma assexuada, não tem variabilidade genética no indivíduo. O broto é igualzinho à mãe, certo? E na fase sexuada, a gente tem aí a troca de material genético. Onde o zigoto é diferente, vai gerar um ser diferente do pai e da mãe, onde vai juntar as duas características, né? Esse zigoto, ele é formado, ele é circundado por uma espécie de camada de quintina, né? Essa quintina, ela é o mesmo que a gente encontra no esqueleto dos insetos, né? Então ele fica ali, fixo, protegido por essa parede de quintina aqui, onde está o laser. E após um tempo, ele desenvolve, forma um embrião e sai dessa casca protetora e cai do corpo da hidra e gera uma nova espécie. Agora vamos para essa aqui do lado, tá? Nós vamos falar aqui da forma de medusa, da aurélia auruíta, essa água viva aí. De novo, ela vai passar... Aqui nós vamos ter a alternância de gerações. O mesmo indivíduo vai passar pela fase de pólipo e a fase de medusa. Olha só, no caso aqui, ela tá aqui, ó, a medusa adulta, onde ela faz o encontro dos gametas, formando o zigoto. Esse zigoto passa por uma fase larval, então o desenvolvimento é indireto. Passa por essa fase de larva, fixa, e aquele é um pólipo, um pólipo jovem, certo? Esse pólipo, ele vai se desenvolvendo, amadurecendo e vai passar por uma fase de reprodução assexuada. Olha só, aqui ele vai liberando, tá vendo? Vai multiplicando as células do seu corpo e liberando as medusas jovens, tá? Que vão crescer e novamente passar por esse ciclo. Percebam que aqui é um ciclo só. Ela vai sempre se reproduzir dessa maneira. Por isso que a gente fala em alternância de gerações. Aqui, nesse outro caso, a hidra, ela pode tanto se reproduzir e gerar indivíduos adultos na fase assexuada, como ela pode se reproduzir e gerar indivíduos adultos na fase sexuada. Então, um ciclo é independente do outro. Existem as hidras que fazem os dois ciclos, se o ambiente mudar, ela faz de um jeito, se não, ela faz de outro. Existe a hidra que só faz um desses ciclos, certo? Já aqui, no caso da medusa, da Aurélia Auruíta, ela vai sempre passar pelos dois ciclos. Por isso a gente fala de alternância de gerações, fase sexuada e fase assexuada. Deu pra entender? Vamos responder essa questão invertida aí rapidinho. Nessa atividade, você deverá criar perguntas que correspondem às respostas a seguir. As células atuam na captura das presas e também na defesa dos seres vivos. Qual a melhor pergunta? Qual a função das células urticantes nos tentáculos dos quinidários? Qual o nome dessas células? Quinidócitos. Como ocorre a digestão dos quinidários? O alimento é direcionado para dentro da cavidade gastrovascular, por meio da boca, onde ocorrerá a liberação de enzimas e inicia-se a digestão. Depois as células da cavidade gastrovascular absorvem os nutrientes, dando continuidade ao processo. Agora é com você. Deixo para vocês as páginas 152, 153 e 154 do livro de vocês. Sugestão para complementar o conteúdo é a página do Biologando com a Babi. Uma página aqui do YouTube que traz esse assunto. O endereço está aqui desta aula. Um beijo. Continuo com saudade de vocês. Olha, não esqueçam de deixar o nome de vocês, certo? E as iniciais do sobrenome para que a gente possa computar a presença de vocês. Tá bom? Tchau, tchau. E até a próxima aula de correção.